Então, eu tô repetindo aqui, como é que eu vou ser a minha interpretação de votar esse projeto? Foi pensando no meu assessor, que morreu de Covid, que tinha HIV, que era negro. Eu pensei em fazer sacanagem com ninguém, com família de ninguém que não. Eu só pensei nele que foi discriminado a vida inteira. Então tem um projeto pra me votar que falou de discriminação, eu peguei e votei. Sabe, com a boa intenção de votar, eu não ia saber que tinha alguma coisa de ideologia de dinheiro que podia prejudicar uma criança, não. Quem me conhece, conhece meu coração, Deus conhece meu coração. Eu posso mentir pra vocês, mas pra Deus eu não me então. Tem dois anos que eu tô fazendo política aqui limpa, nunca prejudiquei ninguém aqui até hoje. Na hora que veio esse projeto aqui, eu tive uma boa intenção de votar, pensando nele. Que me procurou, que não tinha um emprego, não tinha nada. Por quê? Porque esse país aqui é preconceituoso. Onde era negro, era gay, e ainda tinha HIV. E morreu de convite por causa do HIV. Entendeu? Pensei nele, pensei na mãe dele, pensei nos irmãos dele. Empatia pelo próximo. Então que as pessoas comecem a colocar no lugar do outro, e parar de julgar e tacar pedra. Então, agora essa casa, o Zema vai vetar. Então que tenha homens aqui, mulheres aqui, e pegue, e apoie o veto e derruba esse projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a palavra, o deputado Bosco. Boa tarde, Presidenta. Deputada Rosângela Reis, me ouve bem? Sim, estamos ouvindo, sim, deputado Bosco. Ah, tá ok. Boa tarde, deputada Rosângela Reis, que ora preside essa sessão. Boa tarde, deputado. Boa tarde, nossos colegas deputados e deputadas. Também, nosso boa tarde especial aí para todos os nossos telespectadores da TV Assembleia. Deputada, eu quero iniciar aqui a minha fala fazendo a saudação aqui de forma muito especial à comitiva da nossa região do Alto Paranaíba, Etreano I, que estão hoje aqui na Assembleia numa missão muito importante. Nós estamos recebendo aqui os vereadores da Câmara Municipal de Ibiá, o presidente Alain, o vereador Fernandinho, o vereador Paulo Silva e também os empresários da cidade de Ibiá, Campos Altos, representantes também de Araxá. O nosso secretário de movimento, Juliano, Juliano César da cidade de Araxá, e também vários representantes que participaram de uma forma presencial e participaram conosco também de forma remota de uma audiência que realizamos através da comissão extraordinária para ferrovir, as mineiras, comissão essa presidida pelo nosso amigo e deputado João Leite. Foi uma audiência extremamente importante com a participação de representantes do governo do Estado, do INDI, também da Secretaria de Infraestrutura, que esteve aqui representada pela superintendente Ivânia Cardoso, a superintendente de transporte ferroviário, o nosso representante também, o coronel Pacheco Azevedo, desculpe, o coronel Azevedo, da DLI. E a pauta principal desta reunião foi exatamente da implantação de um modal, um terminal de cargas na cidade de Ibiá, a região do Alto Paraná e do Interno Mineiro. Todos nós sabemos que é um verdadeiro celeiro na área de produção agrícola, do agronegócio, e que movimenta cargas, sobretudo a nível de exportação para inúmeros países, como também acaba movimentando um grande movimento também de importação. Então, com essa remodelação do sistema ferroviário de Minas Gerais, que foi criado aí esse plano estratégico, que contou efetivamente com a participação da Assembleia, com a Comissão Extraordinária das Ferrovias, do governo do Estado, que foi muito bem aceito pelo governo federal, que já está surtindo efeitos, cujo algumas concessões já estão sendo feitas. Então, nós fizemos essa audiência exatamente para defender e para solicitar a implantação desse modal na região do Alto Paraná e do Triângulo Mineiro, Triângulo Sul, Triângulo Norte, na cidade de Ibiá. Por que na cidade de Ibiá? Porque a cidade de Ibiá hoje possui uma estrutura, um pátio ferroviário formidável, que nos possibilita a instalação deste modal e ela está estrategicamente muito bem localizada. As margens da 262, as margens de várias MG ali da região, próximo a Arachá, próximo a Campos Aulas, próximo a São Gotado, Rio Paranaíba, Carmo Paranaíba, Serra do Salete, enfim. É uma cidade que estrategicamente está muito bem localizada. E nós estamos bastante contentes com o desfecho desta nossa audiência, porque nós sabemos que a VLI fez aí um gol de placa. Ela conseguiu uma concessão através do governo federal para operar na linha entre Uberlândia e Chaveslândia, indo até o porto de Itaqui. E esta linha vai integrar toda essa região do Triângulo Mineiro ao Paranaíba, passando por Araxá e Ibiá, passando por Uberaba, Uberlândia, e indo até Itaqui, que é o porto que vai nos interligar, sobretudo com a China. Então, nós que temos aí um volume muito grande de exportação para a China, inclusive dessa nossa região do Alto Paranaíba, então, sem dúvida alguma, esta concessão da VLI trará um benefício muito grande. E a VLI, ela vai ficar responsável aí para a construção de 245 quilômetros de novas linhas para fazer toda essa ligação com o investimento à ordem de mais de 2 bilhões de reais. Então, uma novidade muito boa, um presentaço para a nossa região do Alto Paranaíba, do Triângulo Mineiro, e, sobretudo, com essa proposição nossa, que conta com o apoio da Comissão de Próximas Ferrovias, que conta com o apoio do governo do Estado, nosso governador Rombeio Zema, do nosso secretário de Infraestrutura, Fernando Marcato, com a nossa superintendente também, Vânia, que, repito, esteve conosco, e também está sendo muito bem vista, conforme o coronel Azevedo, pela VLI. Então, eu não poderia deixar de fazer esse registro e de parabenizar os empresários que estão à frente também a esse movimento, exemplo do Emílio, do Joãozinho, do Grupo Nativa, do nosso amigo José Maria Marimbondo, que é um grande cafeicultor da região, em especial da região de Campos Altos, e que exporta muito café e que dependem muito do aprimoramento do transporte, dessa logística para levar esses produtos até os portos, para que possam seguir para a Europa, para os Estados Unidos e até mesmo para a China. Então, foi, de fato, uma audiência muito boa e fica aqui o nosso registro. Por outro lado, eu quero, novamente, tocar num assunto aqui que tem sido uma preocupação recorrente nossa e, principalmente, dos usuários. ...que foi encaminhada para as autoridades competentes. Inicial... É o anterior, por favor. Inicialmente, foi apresentada uma denúncia no Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, apontando possíveis irregularidades relacionadas à desestatização da CODENGE, ausência de lei e desvirtuamento da função social das empresas. Foi quando foi dada a oportunidade para que essas empresas prestassem esclarecimentos preliminares, houve a manifestação, e, após esta manifestação, foram corroborados os argumentos apresentados na denúncia, ao que, então, foi instaurado o inquérito civil, que tem por objeto, que ainda está em tramitação, a apuração dessas possíveis irregularidades relacionadas à desestatização da CODENIG e CODENGE. E foi também expedida uma notificação recomendatória ao Governador do Estado, ao Secretário de Desenvolvimento Econômico, ao Presidente da CODENIG e CODENGE, ao Presidente do Conselho de Administração da CODENIG e CODENGE, e os membros do Conselho de Administração das Companhias foram cientificados dos termos desta notificação recomendatória, na qual se apontaram o desvio de finalidade, falta de autorização legislativa, e a imperiosidade do controle externo. Próximo slide, por favor. Inicialmente, para que haja, apresentemos a fundamentação constitucional de toda a exposição que será feita aqui nesta Assembleia Legislativa, é fundamental que observemos os artigos 173 da Constituição Federal e 232 da Constituição do Estado, que estão inseridos nos títulos relacionados à ordem econômica, no caso da Constituição Federal, os princípios gerais da atividade econômica e da Constituição do Estado, na sessão relacionada ao desenvolvimento econômico, que tratam da atuação do Estado no domínio econômico. E o que é que esses dispositivos constitucionais, que são a base da nossa exposição, a base constitucional da nossa exposição, eles dispõem? Eles dispõem que a exploração de atividade econômica pelo Estado, ela somente é permitida em casos, quando for necessária aos imperativos de segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Desta forma, quando a Codemig foi criada, quando foi autorizada a instituição desta estatal, foram observados os ditames constitucionais constantes dos artigos 173 e 232, ou seja, a Assembleia Legislativa, o Poder Executivo, juntamente, por lei, autorizaram a instituição desta estatal por entender que havia relevante interesse coletivo a justificar a atuação do Estado no domínio econômico. E esta questão, senhores, é de extrema relevância, porque se a Constituição Federal exige que haja relevante interesse coletivo para que o Estado atue no domínio econômico, e isso tem que ser feito mediante lei, para que haja essa reversão da atuação do Estado no domínio econômico, para que o Estado se retire, também necessariamente deve haver autorização legislativa, ou seja, o Poder Legislativo, juntamente com o Poder Executivo, devem fazer esse juízo, devem fazer essa análise de que não existe mais este relevante interesse coletivo a justificar a existência, a justificar a atuação daquela determinada empresa estatal. Então, esses dispositivos constitucionais são não apenas a base, mas são os fundamentos a partir dos quais faremos as nossas exposições e traremos aqui as questões que nos foram e foram concluídas na nossa notificação recomendatória. O próximo, por favor. Neste slide, nós fizemos uma síntese esquemática do entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do assunto, a respeito dos institutos da desestatização e do desinvestimento. E o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ele está assentado, ele é pacífico no que diz respeito a estes institutos. E o que diz, então, sinteticamente, o Supremo Tribunal Federal? Existe um gênero que é a desestatização do qual são espécies. A desestatização em sentido estrito e o desinvestimento. Qual é a diferença básica? A desestatização em sentido estrito, ela tem duas modalidades. Isso tudo de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. As modalidades da desestatização em sentido estrito são a privatização e a extinção. A diferença basilar, de acordo com o STF, é a finalidade desses procedimentos. Quando o Estado pretende cumprir uma decisão governamental de reversão, de retirada da atuação direta no determinado domínio econômico, trata-se de desestatização em sentido estrito, seja por privatização, seja por extinção. Quando a finalidade do Estado é a gestão econômica de ativos, é a execução de decisões estratégicas, de reorganização do portfólio de investimentos daquela estatal, trata-se de desinvestimento. Então, o critério fundamental para que se diferencia a desestatização em sentido estrito e o desinvestimento é a finalidade do ato, é a finalidade daquele procedimento que está sendo executado. Portanto, em casos de desestatização em sentido estrito, se há uma decisão governamental de reversão da atuação do Estado no domínio econômico, e como nós vimos, o artigo 173 da Constituição Federal e 232 da Constituição Estadual, determinam necessariamente a existência de lei para que, de forma conjunta, executiva e legislativa, decidam a respeito daquela atuação no domínio econômico, mediante a criação de uma estatal por lei, necessariamente, para a reversão dessa atuação do Estado, é necessária a autorização legislativa prévia, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, um caso é desestatização, o outro é desestatização em sentido estrito, e o outro, desinvestimento, sendo indispensável, portanto, de acordo com o STF, autorização legislativa prévia no caso de desestatização em sentido estrito, e não é necessária essa autorização no caso de desinvestimento. A nomenclatura não importa, de acordo com o mesmo entendimento pacificado do STF, os regimes jurídicos são diferentes, e os pressupostos fáticos também são diferentes. E, além disso, o STF entendeu que o chefe do Executivo, mesmo quando há autorização legislativa, que é indispensável no caso da desestatização em sentido estrito, o chefe do Executivo não possui ampla discricionariedade, já que a sua atuação deve se dar em conformidade com os parâmetros da lei autorizadora. No caso de desinvestimento, como eu já disse, não é necessária autorização legislativa, e é necessária análise da finalidade, do contexto fático, dos elementos de motivação empresarial para que aquele determinado ato, aquele determinado procedimento, possa ser enquadrado como desinvestimento. Próximo, por favor. Neste slide, foi repetida a síntese esquemática do slide anterior, que, como eu disse, é um entendimento pacificado e assentado do Supremo Tribunal Federal, e foram colocadas as ações nas quais estas questões foram aventadas, cada uma delas dispõe a respeito dos institutos que foram aqui esquematicamente apresentados para os senhores. A primeira ação é a ação direta de inconstitucionalidade 5.624, na qual houve mais de dois posicionamentos em sua discussão, motivo pelo qual, para sua compreensão, é fundamental que se faça a leitura de seu inteiro teor. O objetivo dessa ação foi analisar uma hipótese legal de desinvestimento prevista no artigo 29, inciso 18 da Lei das Estatais. E o que o STF decidiu nesse caso? Que, para se verificar se se trata de desinvestimento, é necessário se analisar a finalidade. Se a finalidade, como consta ali no esquema, for a gestão econômica de ativos, a reorganização do portfólio daquela estatal, trata-se, portanto, de desinvestimento. E não precisa de lei. Não é necessária licitação. Pode haver dispensa de licitação nos termos do artigo 29, inciso 18, da Lei das Estatais. Mas, mesmo não sendo necessária licitação, faz-se indispensável a observância dos princípios constitucionais da administração pública, da competitividade, da economicidade e do julgamento objetivo. Já no caso da privatização, que é uma das formas de desestatização em sentido estrito, da mesma forma, disse o Supremo Tribunal Federal. É preciso verificar a finalidade para se identificar se se trata de caso de privatização. Se for caso de reversão, se a finalidade for a reversão da atuação do Estado naquele domínio econômico, então se trata de desestatização em sentido estrito, é necessária a lei nos termos do artigo 173, como eu já disse, e é necessária licitação. Então, senhores, se for realizada uma privatização e ela for chamada de desinvestimento, o Supremo Tribunal Federal entende, então, que há desvio de finalidade. E desvio de finalidade, nas palavras do ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento desta ADI 5.624, ele diz o seguinte, o fatiamento de uma empresa estatal, mediante a criação de subsidiárias, de molde a esvaziar completamente o patrimônio da empresa mãe, ou de primeiro grau, representará um desvio de finalidade. Continua o ministro, é uma forma de desfazer-se dela, contornando a exigência de autorização legal. O ministro Alexandre de Moraes, por sua vez, diz também haver desvio de finalidade, ele utiliza a terminologia patologia, ele diz que se destruir a empresa mãe, seria desvio de finalidade. E, no mesmo sentido, a ministra Rosa Weber, se utiliza das terminologias patologia, e intolerável desvio de finalidade. Estes, senhores, é o caso da Codemig-Codenge, já que o Estado tem dito que pretende fazer desinvestimento, quando, na verdade, está fazendo desestatização, em sentido estrito, e cuja finalidade é a reversão da atuação direta do Estado no domínio econômico, necessariamente mediante autorização legislativa prévia e, portanto, incorrendo em desvio de finalidade. Essa hipótese de desvio de finalidade foi justamente o objeto da reclamação 42.576. Retomando, então, a questão do desvio de finalidade, o objeto desta reclamação foi a análise do caso da Petrobras. E qual foi a pergunta que se fez? Trata-se de desinvestimento ou de privatização? Voltou-se, então, a dizer a respeito da finalidade. A base para se diferenciar da desestatização em sentido estrito e desinvestimento, repito, é a finalidade. Finalidade de reversão da atuação do Estado no domínio econômico, desestatização em sentido estrito. Finalidade de gestão econômica de ativos, reorganização do portfólio da estatal, desinvestimento. No caso, o STF analisou o contexto fático daquela venda de ativos e entendeu se tratar, sim, de desinvestimento. O Tribunal de Contas da União já havia apreciado este mesmo caso no Acordo 1952 de 2020, no qual foi concluído que havia, então, mera gestão empresarial de ativos. A finalidade era a reorganização do portfólio de investimentos da Petrobras, portanto, desinvestimento, e o procedimento, então, foi considerado regular. Nas palavras do ministro Gilmar Mendes, nesta reclamação, afastaram o fantasma que se construiu em torno do julgamento desta reclamação. a tese escatológica de que a decisão do STF seria uma carta branca para que as empresas estatais brasileiras pudessem realizar uma sucessiva formação de subsidiárias para tão somente empreender uma extinção em tóton da empresa estatal. O ministro Alexandre de Moraes completa, não vislumbro, nem desrespeito ao julgamento do STF, nem desvio de finalidade ou qualquer tipo de fraude. Então, neste caso, tratou-se da análise de um procedimento levado a cabo pela Petrobras e que foi considerado tanto pelo Tribunal de Contas da União quanto pelo Supremo Tribunal Federal como desinvestimento, em razão da finalidade deste procedimento, que era gestão econômica de ativos e reorganização do portfólio de investimentos da estatal Petrobras. em seguida, foi apreciada a ação direta de inconstitucionalidade 6.241, na qual se fez a análise da lei federal de desestatização, ou seja, a lei que se aplica na esfera federal e, nesta ação, o Supremo Tribunal Federal fez uma diferenciação entre a desestatização em sentido estrito, como consta ali do esquema, que é o gênero, a privatização e a extinção, que são as modalidades pelas quais pode se dar a desestatização em sentido estrito. A finalidade de ambas, a finalidade da desestatização em sentido estrito, da privatização e da extinção, que são modalidades, é a mesma. É a reversão da atuação direta do Estado no domínio econômico. E, portanto, o regime jurídico de todas elas, de todos esses procedimentos, é o mesmo. É necessária autorização legislativa, como já tinha sido dito, e, no caso da privatização, trata-se de transferência do controle acionário daquela estatal. Já a extinção, ela se trata, de acordo com o STF, de um procedimento que deve ser desenvolvido em algumas fases. A primeira delas é a deliberação sobre a dissolução, a segunda é a liquidação de ativos e passivos e, por fim, o encerramento das atividades e decretação da perda da personalidade jurídica. Então, portanto, nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal definiu o que seria a privatização, o que seria a extinção, o regime jurídico, a indispensabilidade da autorização legislativa prévia e o que seriam os conceitos de privatização e extinção, de acordo com os ditamos constitucionais. Privatização é a transferência, portanto, do controle acionário e a extinção é um procedimento que necessariamente deve ser desenvolvido em fases e ele vai culminar com a extinção daquela pessoa jurídica, a perda da personalidade jurídica. Nesta mesma ação, senhores, o STF entendeu que a autorização legislativa é pautada em princípios e objetivos que devem ser observados nas diversas fases deliberativas do processo de desestatização. Disse ainda que a atuação do chefe do Poder Executivo vincula-se aos limites e condicionantes legais previstos. E sobre os limites a essa atuação do Poder Executivo, entendeu o STF que não existe discricionariedade restrita e ampla do chefe do Poder Executivo para decidir sobre a desestatização de empresas controladas direta ou indiretamente pelo Estado, sendo necessário verificar em cada caso concreto se os motivos justificadores do procedimento estão de acordo com os limites e parâmetros estabelecidos pela lei local. No caso aqui de Minas Gerais, pela lei estadual, lei estadual esta que não existe. Portanto, não há autorização legislativa para se proceder a esse procedimento. E, além disso, nesta mesma ação, o STF entendeu pela ilegitimidade de se orientar às estatais apenas à obtenção de lucro nos termos do artigo 173 da Constituição Federal, já que, para o exercício da atividade econômica, é fundamental que haja relevante interesse coletivo para a criação daquela estatal. E, por fim, na arguição de descumprimento de preceito fundamental 794, entendeu o STF que não há nova orientação do STF, mas reafirmação do que já havia sido julgado, aplicando, portanto, os precedentes anteriores. E, portanto, senhores, essa síntese esquemática do entendimento do Supremo Tribunal Federal, como eu disse, ela é pautada numa jurisprudência que está assentada, numa jurisprudência pacífica, e foram esses julgados que foram apreciados pelo STF. Próximo slide, por favor. Aquele primeiro slide que trouxe a síntese do entendimento do STF, aqui ele vai ser explicado um a um em razão dos institutos. Então, como eu já disse, a desestatização é um gênero do qual é uma espécie desestatização em sentido estrito que tem como finalidade dar cumprimento a uma decisão governamental de reversão da atuação direta do Estado em determinado domínio econômico. Ou seja, nos termos do artigo 173 da Constituição Federal e 232 da Constituição do Estado, é fundamental a autorização legislativa prévia. Próximo, por favor. Próximo slide, por favor. A privatização, que é uma das formas de desestatização, ela também tem como finalidade a reversão da atuação direta do Estado no domínio econômico e, portanto, ela demanda autorização legislativa prévia e ela se trata de transferência do controle acionário daquela estatal. Próximo, por favor. E a outra modalidade de desestatização em sentido estrito é a extinção, que tem como finalidade a reversão da atuação do Estado naquele determinado domínio econômico, depende necessariamente de autorização legislativa prévia e tem como, trata-se então de um procedimento que é desenvolvido nas fases de liberação sobre a dissolução, liquidação de ativos e passivos e encerramento das atividades e decretação da perda da personalidade jurídica. Próximo, por favor. E, por fim, para concluir a síntese esquemática do entendimento assentado pelo STF, há o desinvestimento que tem como finalidade executar decisões estratégicas empresariais de reorganização do portfólio de investimentos da empresa estatal. Esta é a finalidade, portanto, do desinvestimento. Próximo, por favor. Eis aqui, então, senhores, a síntese novamente dos entendimentos da jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal. Eu passarei, então, a falar a respeito do controle externo que também foi objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal e dois casos que foram apreciados pelo Tribunal de Contas da União. O controle externo desses procedimentos se deu pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público e pela Assembleia Legislativa, no caso, pelo Congresso Nacional. Como que esse controle tem sido feito, o controle desses procedimentos, o controle da finalidade, o controle da regularidade, o controle da legitimidade, que são todos aspectos do controle externo previstos na Constituição, como que esse controle externo, então, tem sido feito no âmbito da União? Ele tem sido feito pelo Tribunal de Contas da União e pelo Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão do controle externo, nas palavras do ministro Gilmar Mendes, disse, o exercício do controle externo é dever atribuído ao próprio Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União. No nosso caso, aqui, é o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a esta Assembleia Legislativa, que tem, nos últimos anos, revisado absolutamente todos os atos de desinvestimento da Petrobras. Disse também o ministro Gilmar Mendes, deve haver amplo e contínuo controle sobre todos os atos de desinvestimento da Petrobras. O TCU tem tido acesso irrestrito e contemporâneo a todas as informações produzidas pela estatal, acompanhamento de projetos, carteira de desinvestimentos, inclusive as consideradas sensíveis à sua atividade empresarial. E o caso Petrobras, que foi apreciado pelo Tribunal de Contas da União, conforme consta ali do slide, no Acordo 1952 de 2020, o Tribunal de Contas da União estava apreciando se se tratava de desinvestimento ou se a Petrobras estaria se utilizando do expediente de criação de subsidiários para desmembrar a empresa matriz. Ou seja, qual era a finalidade da Petrobras? Era a reorganização do seu portfólio de investimentos e, portanto, desinvestimento ou era retirada da atuação do Estado no domínio econômico? Portanto, desestatização em sentido estrito com prévia autorização legislativa. O Tribunal de Contas da União, então, verificou a finalidade, a estratégia empresarial, a motivação empresarial, os elementos fáticos e todo o procedimento e não encontrou nenhuma irregularidade, desvio de finalidade ou fraude no caso da Petrobras. Foi feita também uma análise sobre a materialidade desses ativos, o controle nos aspectos da legitimidade e economicidade, de acordo com os ditames da Constituição Federal, e se apurou que os valores dos ativos, no caso de refino, eram da ordem de 68 bilhões de reais e o ativo total da Petrobras era da ordem de 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Concluindo, portanto, o TCU, pela baixa materialidade desses ativos, o que corroborava a alegação de que não estava havendo a privatização em blocos e que, portanto, realmente se tratava de gestão econômica dos ativos e se tratava, portanto, de desinvestimento. E o segundo caso, senhores, que foi apreciado, que está sendo apreciado pelo Tribunal de Contas da União, é um caso de extinção do CETEC, de acordo com o acórdão do TCU 2061 de 2020, o CETEC é o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada. O procedimento de extinção deste Centro Nacional de Tecnologia está sendo analisado pelo TCU e houve determinações para que fosse suspenso esse procedimento em razão de defeitos nesse procedimento de desestatização em sentido estrito, entendeu o TCU que as razões que justificam essa extinção não estavam devidamente presentes no procedimento, determinou a prestação de informações e que também fosse demonstrado que aquele relevante interesse coletivo que está previsto lá no artigo 173 da Constituição Federal, ele seja demonstrado, ou seja, é necessário que se demonstre mediante lei que o relevante interesse coletivo que justificou a criação do CETEC, ele não mais existe. E esta análise necessariamente ela tem que ser feita pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, já que quando da criação dessa estatal, esta criação também passou pelo crivo do Poder Executivo e do Poder Legislativo, tendo sido editada então uma lei para autorizar a criação dessa estatal. No processo, o TCU entendeu que não se deveria fazer análise apenas contábil financeira, destacando a importância do CETEC para o fomento da tecnologia no Brasil e como isso pode acabar impedindo a sua desestatização. Destacando, portanto, o TCU no exercício do seu controle constitucional, controle externo previsto na Constituição, a importância da política pública de fomento. e também destacou o TCU a importância estratégica e geopolítica dessa estatal e deste setor. Este caso, senhores, é bem similar a Codemig e Codenge, já que o nióbio se trata de um minério que tem posição estratégica não apenas no Estado de Minas Gerais, mas também no Brasil. Há transferência de dividendos da ordem de bilhões de reais ao Estado de Minas Gerais e há, portanto, a intenção do Executivo de desestatizar a Codemig e Codenge sem autorização legislativa, o que se configura, como eu já disse, desvio de finalidade. E, por fim, a guisa de conclusão nesta primeira fase da exposição, é fundamental, portanto, que se analise a finalidade daquele procedimento se se tratar de reversão da atuação do Estado no domínio econômico, vai se tratar de desestatização em sentido estrito com necessária autorização legislativa prévia e, se se tratar de reorganização do portfólio de investimentos daquela estatal, vai se tratar de desinvestimento, a finalidade floresta, vai se tratar de desinvestimento sem necessidade, portanto, de autorização legislativa. É fundamental que seja analisado o relevante interesse coletivo previsto naquele artigo 173 da Constituição Federal, já que, repito, e partindo para a conclusão, se o Estado, quando atua no domínio econômico, de acordo com a Constituição Federal, necessariamente, ele deve demonstrar relevante interesse coletivo para que haja aquela atuação do Estado no domínio econômico, mediante lei e, portanto, mediante atuação do Poder Executivo e do Poder Legislativo, quando, de acordo com o STF, pretende-se fazer uma desestatização em sentido estrito e, portanto, o Estado pretende retirar essa atuação no domínio econômico, necessariamente, também, esta decisão deve passar pelo crivo do Poder Legislativo e do Poder Executivo e deve ser demonstrado que aquele relevante interesse coletivo que justificou a criação daquela estatal, ele não mais existe. Obrigada. Obrigado, procuradora. Eu vou passar a palavra, então, na sequência para a procuradora Sara Meinberg, Schmidt Andrade Duarte, para que dê sequência à exposição do Ministério Público de Contas. Mas, antes, porém, eu quero registrar a presença do deputado Bartô e consultá-lo se ele quer fazer uso da palavra em considerações iniciais. Deputado, só agradecer a presença das procuradoras, acompanhar o trabalho delas logo lá quando estava sendo discutida a lei para poder privatizar a Codemig e reconheço muito bem a luta de vocês e como é legítima a preocupação pela questão do Estado e estou só acompanhando aqui hoje mesmo. Obrigado. Obrigado, deputado Bartô. Passo a palavra para a procuradora Sara Meinberg. Por favor, procuradora, seja à vontade. Muito boa tarde, senhores deputados, cumprimento todos os deputados dessa casa, na pessoa do presidente dessa comissão, coronel Sandro, e na pessoa do deputado Bartô. Eu agradeço muito o convite que nos foi feito, é a oportunidade de aqui esplanar e espero, de fato, contribuir para as atividades dessa comissão. Bom, como a colega, a procuradora que me antecedeu já adiantou, a Constituição da nossa República, você poderia colocar o seguinte, as contas visuais? A Constituição da nossa República, no artigo 173, ela dispõe que a atuação direta é o seguinte, por gentileza. Esse, muito obrigada. O artigo 173 da Constituição da República, ele dispõe que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, ela só é admitida em duas hipóteses, imperativo de segurança nacional e relevante interesse coletivo. No mesmo sentido, dispõe o artigo dos ex-32 da Constituição do nosso Estado, que dispõe que a exploração direta pelo Estado de atividade econômica, ela só é admitida quando houver relevante interesse coletivo. A lei das estatais, a lei 13.303 de 2016, também dispõe em sentido semelhante. Ela dispõe que a empresa pública e a sociedade de economia mista devem ter a sua função social de realização do interesse coletivo. Próximo slide, por gentileza. Nesse sentido, a lei 14.892 de 2003 do Estado de Minas Gerais, que trata da Codemig, ela dispõe no seu artigo segundo que essa companhia tem por objeto a promoção do desenvolvimento econômico do Estado. E elenca nos incisos desse artigo as áreas de atuação da companhia. Eu não vou ler aqui para não cansar os senhores, mas são essas que estão elencadas no artigo segundo da lei estadual. No mesmo sentido, dispõe o artigo terceiro do estatuto social das duas companhias, das duas companhias, tanto da Codemig quanto da Codemig. Próximo slide, por gentileza. Eu trouxe aqui para ilustrar para os senhores exemplos de atividades de fomento desenvolvidas pela Codemig. Na primeira imagem, a gente vê aí uma representação da concessão de água mineral de Araxá, Cambuquira, Lambari e Caxambu. Na sequência, a gente vê a representação do grande hotel de Araxá. Na sequência, o hotel da Previdência, também em Araxá. Logo depois, a gente vê o campo instrumental Maria da Fé, que promove, em parceria com a Epamig, a produção de azeite de qualidade. Na sequência, o termas de Poços de Caldas. Logo depois, o balneário de Tiradentes. Depois a gente vê a imagem do Expo Minas. E na sequência, do Mineiraria, que é uma atividade de fomento da Codengi relacionada à gastronomia. Então, a imagem da Sala Minas Gerais, que é uma atividade de fomento da companhia na área cultural, especialmente de música, onde se apresenta a nossa filarmônica. Então, a gente vê aí o P7, o P7 Criativo, que é um hub de economia criativa e inovação. Esse hub, a ideia, segundo o site da Codengi, é que ele seja desenvolvido no prédio do Benji, situado na Praça 7. Só que atualmente a companhia está fazendo a revitalização desse prédio, então ele não funciona lá. Mas, segundo o site da companhia, essa é a sua intenção. Na sequência, a gente vê a imagem do Biontech Town, que se situa em Nova Lima, que é um hub de inovação em biotecnologia. A última imagem dessa terceira linha representa o MG Grafeno, que é um projeto que a Codengi desenvolve em parceria com o FMG e com o CDTN, que é o Conselho Nacional de Tecnologia Nuclear. E, por último, na última linha, a gente vê a imagem do Lab Farm, que se situa em Lagoa Santa, que é um laboratório fábrica de ligas e ímãs de terras raras. Depois, a imagem do projeto Titânio, a imagem da rodoviária de Belo Horizonte e, por fim, o Parque das Águas de Caxambu, que também, assim como aquelas imagens da Caxambu, representa os ativos turísticos da Codengi. Então, isso, senhores, eu trouxe apenas para ilustrar algumas das atividades de fomento que são desenvolvidas pela companhia. O próximo slide, por favor. E aí, retomando o que a procuradora que me antecedeu já falou, o que o Supremo decidiu de forma pacífica, e aí eu trouxe um trecho da ADI 6241, relatada pela ministra Carmem Lúcia, é que admite-se o lucro a uma estatal obter o lucro. Isso é admitido. O que não pode, o que não é admitido é a existência da estatal com a única finalidade de obtenção do lucro. E aí, eu reproduzo a fala da ministra. No exercício pelo Estado de atividade econômica qualificada como de relevante interesse coletivo e legalmente autorizada, se poderá auferir lucro decorrente de negócios acessórios ou complementares, sem que se desnature a finalidade da empresa estatal e o relevante interesse coletivo identificado quando de sua criação. Então, o Supremo, ele admite que a estatal tenha lucro, porque ele não admite a sua existência com essa única finalidade. Próximo slide, por gentileza. Então, senhores, retomando o que a procuradora já havia apresentado para os senhores, o Ministério Público de Contas recebeu uma denúncia de que na gestão da companhia ela estaria sendo gerida com um único objetivo de obtenção do lucro. Foram duas irregularidades que foram apontadas. A questão do desvio do objeto, que a sua gestão voltaria para a simples obtenção de lucro, e o segundo ponto, que é relativo à sua desestatização sem lei autorizativa. O Ministério Público de Contas abriu, então, oportunidade para que a estatal se manifestasse. E na sua manifestação, datada de 13 de maio deste ano, o que foi aduzido perante o Ministério Público de Contas, é que, de fato, a companhia recebeu orientação para que fossem otimizadas as receitas do Estado, e que a gestão da companhia estaria sendo feita nesse sentido. Próximo slide, por gentileza. Aduziu, então, ressaltou, então, sobre essa orientação que a estatal teria recebido, que deveria atuar com a busca da rentabilidade, garantindo um fluxo de caixa positivo na Coordenje e maximizando os dividendos do acionista, no caso, o Estado de Minas Gerais. Nesse ofício que nos foi encaminhado, não houve referências às atividades de fomento da companhia. O que foi falado foi essa questão da orientação que a companhia teria recebido para que fossem otimizados a sua rentabilidade, garantido o pagamento maior de dividendos. E aí, em razão disso, nós passamos, então, a analisar os demonstrativos financeiros das companhias. Próximo slide, por favor. E o que que nós verificamos? No ano de 2019, a Codemig, ela pagou de dividendos ao Estado de Minas Gerais aproximadamente 479 milhões de reais. E ela pagou à Codemig, a sua acionista majoritária, aproximadamente 498 milhões de reais. A Codemig, por sua vez, em 2019, pagou aproximadamente 27 milhões para o Estado de Minas Gerais. Só relembrando que o Estado de Minas Gerais detém 99,99% das ações da Codemig. e a Codemig, por sua vez, detém 51% das ações da Codemig. E o Estado detém 49% das ações da Codemig. Já no ano de 2020, próximo slide, por gentileza. Relembrando que foi o ano da pandemia, a situação da Codemig, ela é bem diferenciada, como os senhores podem ver. a Codemig pagou para o Estado de Minas Gerais aproximadamente 354 milhões de dividendos e pagou à Codemig 368 milhões de reais. Por sua vez, a Codemig pagou ao Estado de Minas Gerais 497 milhões de reais. Então, nós passamos então a verificar, próximo slide, por gentileza. Nesse gráfico, os senhores podem ver a proporção dos dividendos que foram pagos pela Codemig somando os anos de 2019 e 2020. E o que a gente vê por esses gráficos? Que 80% dos dividendos pagos pela Codemig foram pagos ao Estado de Minas Gerais. E a sobra, 20%, que representou 342 milhões aproximadamente, foram pagos para fins de investimentos, manutenção e retenções do grupo Codemig e Codeng. Isso, senhores deputados, esses dados foram retirados dos demonstrativos financeiros das próprias companhias que estão disponíveis nos seus sites. Próximo slide, por gentileza. o que foi apontado na denúncia que foi apresentado ao Ministério Público de Contas relativo ao desvio do objeto social, ou seja, que atividade de fomento da empresa estaria sendo preterida para que fossem simplesmente otimizados o pagamento de dividendos ao Estado, parece se confirmar. Próximo slide, por gentileza. O segundo ponto, deputados, que foi apontado ao Ministério Público de Contas, tem relação com a realização da desestatização da companhia sem lei autorizativa. E aqui eu retomo com os senhores o artigo 14 da Constituição do nosso Estado que exige a edição de lei específica para a extinção estatal. É o que dispõe o artigo 14, e parágrafo 4, inciso 2 da nossa Constituição. Próximo slide, por gentileza. E aí, com relação a esse ponto, também sede da manifestação que as estatais nos apresentaram, nessa manifestação foram nos encaminhados dois ofícios. Um ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, a sede, e um da Secretaria de Estado da Fazenda. O que nos foi aduzido é que, de fato, a companhia tinha recebido a seguinte orientação do acionista majoritário por meio da sua Secretaria de Estado, que deveria ocorrer a completa desestatização da companhia no tempo mais curto possível, por meio de alienação de participações em subsidiárias, venda de participação em fundos, paralisação, fechamento e descontinuidade de atividades, alienação e venda de imóveis. Também, próximo slide, por gentileza. O ofício que nos foi encaminhado também pela estatal, esse ofício da Secretaria da Fazenda que foi enviado à presidência da companhia, orientou a companhia, orientou o Conselho de Administração e a diretoria que adotassem todas as medidas necessárias para alienar, privatizar, desinvestir, desmobilizar, descontinuar, paralisar todos os ativos, participações, fundos, subsidiários, imóveis e atividades que a companhia detém, exerce ou possui participação majoritária ou minoritária. Então, excelências, isso foi o que nos foi apresentado pela própria companhia, que ela teria recebido essa orientação do seu acionista majoritário. Próximo slide, por gentileza. E aí, perdão, retomando os conceitos que já foram apresentados aos senhores, que a execução de desistões estratégicas para fins de reorganização de portfólio de investimentos, o desinvestimento em sentido estrito, ele não depende de autorização. Por outro lado, próximo slide, por gentileza. A alienação desses ativos com o objetivo de cumprir uma decisão governamental de reversão da atuação direta do Estado em determinado domínio econômico, conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, trata-se de uma desestatização em sentido estrito e, por isso, faz-se necessária a lei autorizativa. E, conforme entendimento do Supremo, a alienação desses ativos com a finalidade de se extinguir uma empresa sem a lei autorizativa configuraria um desvio de finalidade. E aí eu trouxe aqui, próximo slide, por favor. Eu trouxe aqui um exemplo, uma ilustração de um carro para tentar me fazer melhor entendida e vou exemplificar para os senhores. Vamos supor que eu tenho um carro, um sedã, tipo esse que está aí na imagem. E aí eu decido retirar os bancos de trás dele porque eu quero carregar coisas na parte de trás do carro e tal, para melhor utilizar a salminha do carro, eu resolvo tirar esses bancos e vendê-los. É uma gestão de ativos estratégica. uma situação completamente diferente é aquela em que eu quero me desfazer do carro. Eu não quero mais o carro. Só que o carro está no nome do meu marido e eu não quero me indispor com o meu marido ou o meu marido me autoriza e eu não consigo transferir o certificado de registro do carro. Então, o que eu faço? Eu desmonto o carro e começo a vender as peças do carro e vou vendendo, vendo o motor, vendo as rodas, vendo os bancos, até que no final das contas não existe mais o carro, eu vendi o carro e me sobrou apenas o certificado. Então, é isso que o Supremo, naquelas decisões que a procuradora que me entende se adeu, trouxe para os senhores, que essa gestão, essa liquidação de ativos com a finalidade de se extinguir a empresa, de dar fim, ela consiste numa privatização disfarçada. Então, seria um desvio, ocorreria um desvio de finalidade aí. Independente, deputado, do nome que se dê para a operação, o que importa é a finalidade. Se a finalidade for extinguir, o regime é o da desestatização. A alienação de ativos de uma estatal com a intenção de inviabilizá-la ou extingui-la, ela não pode ser considerada mera gestão de ativos. O meio enviesado de alienação de ativos da estatal com o intuito de, sem autorização legislativa, dar cumprimento a uma decisão governamental de reversão da atuação direta do Estado no domínio econômico, mediante procedimento simulado de desinvestimento, configura, desvio de finalidade e inobservância da competência da Assembleia. Qual competência? De autorizar, de editar a lei autorizativa. E, por fim, deputados, já chegando ao final, o último ponto que eu queria trazer para os senhores, você pode passar para o próximo, por gentileza? Obrigada. O último ponto que eu gostaria de trazer para os senhores é com relação ao fundamento normativo para a edição desses atos. Conforme nos foi demonstrado pelas companhias, esses atos estariam sendo praticados com fundamento num decreto estadual, o decreto 47.766 de 2019. Esse decreto, ele utiliza como fundamento de validade o artigo 24, inciso terceiro da lei 23.304 de 2019. Ocorre que essa lei é a lei que trata da estrutura orgânica do poder executivo. Próximo slide, por gentileza. E aí eu trouxe para os senhores o artigo 24 que o decreto tem utilizado como fundamento de validade para que os senhores possam ver que, na verdade, essa lei ela dispõe sobre as competências da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico. Olha o que dispõe esse artigo. Só destacando que ele se encontra no capítulo 3º que trata da estrutura da administração pública do poder executivo, na seção número 2 que trata da administração direta, na seção número 4 da Secretaria de Estado. E ele dispõe que compete a essa Secretaria de Estado a sede executar, coordenar, planejar, organizar, controlar e avaliar a política estadual de desestatização. Então, o que a gente vê é que essa lei ela não dá autorização, nem mesmo genérica. A gente hoje, a gente não tem aqui no nosso Estado de Minas Gerais uma lei que autorize essa desestatização. Próximo slide, por gentileza. E aí eu trouxe para os senhores verem um comparativo entre o decreto estadual 47.716 e a lei federal 9.491 de 97. Essa lei federal, ela sim trata da política nacional de desestatização. só que ela é uma lei de aplicabilidade restrita às estatais da União. Ela não tem aplicabilidade para os Estados-membros e tampouco para os municípios em razão da autonomia desses entes federados. E aí a gente trouxe para os senhores de forma comparativa para os senhores verem que o nosso decreto o decreto do nosso Estado ele é quase que uma reprodução algumas partes são praticamente reproduções dessa lei. Próximo slide por gentileza. Eu trouxe aí para os senhores está vendo para os senhores fazerem esse comparativo. Próximo slide. Então senhores deputados foram essas constatações que o Ministério Público de Contas fez até então no bojo do inquérito que trata da matéria e em razão disso nós fizemos uma recomendação a sua excelência governador do Estado à presidência das companhias tanto da Codeng quanto da Codemig ao presidente do conselho de administração de ambas as companhias e à secretaria de Estado de desenvolvimento econômico no sentido de que se abstenham de praticar quaisquer atos preparatórios ou de execução em procedimentos de desinvestimento enquanto não for editada eventual lei autorizativa por essa assembleia ou de os praticar de forma simulada com o intuito de ocultar a decisão governamental de reversão da atuação direta do Estado do domínio econômico e também que eles deixem de dar cumprimento ou adotem as medidas que entender necessárias do seame de atuação para retirar a vigência do decreto 47.736 e por fim senhores deputados o ministério público de contas último slide por gentileza ele em razão dessa recomendação ele representou o ministério público estadual porque o ministério público de contas a atuação dele é feita no âmbito do tribunal de contas então a competência para oferecer eventual ação direta de inconsolididade não é do ministério público de contas é do ministério público comum então e a gente tem por obrigação por dever funcional comunicá-lo quando a gente verifica esse tipo de irregularidade então o ministério público de contas fez essa comunicação ao MP comum ofereceu essa representação e também comunicou à presidência desta assembleia e desta comissão sobre o ocorrido para que essa assembleia possa exercer a sua atuação senhor presidente senhor deputado isso é que nós tínhamos a informar a vossas excelências nós agradecemos muito a oportunidade e nos colocamos à disposição para eventais esclarecimentos obrigado procuradora eu agradeço a exposição feita pelas duas representantes aqui do ministério de contas do ministério público de contas e para dar continuidade aos trabalhos eu consulto se o deputado Bartor tem algum questionamento obrigado deputado Bartor não tem questionamento eu tenho sim alguns pontos que eu gostaria de aprofundar mais considerando que o eventual público que possa estar nos assistindo nem sempre é dotado de um conhecimento jurídico que permita um entendimento adequado dada a complexidade dessa matéria que diz respeito a privatizações ou estatizações ou desestatizações ou desinvestimento no estado de Minas Gerais então eu vou me permitir a formular alguns questionamentos aqui que eventualmente possam parecer mais simplórios e coloquiais mas a ideia é tentar transmitir para esse público que está assistindo e que eventualmente possa vir através dos links aí da TV Assembleia acompanhar essa exposição das senhoras para que possam entender e que a gente possa ir popularizando esse tema necessariamente não significa que isso vai implicar em privatização e desinvestimento muito pelo contrário o que a gente busca aqui é desenvolver uma forma de tornar esse assunto muito mais do conhecimento dos verdadeiros proprietários dessas empresas que são as pessoas que moram em Minas Gerais e outros mineiros espalhados pelo mundo afora procuradoras aí eu vou fazer o questionamento e qualquer uma das duas pode pode responder e eu peço só que sejam mais didáticas possível para que a gente possa atender a esse objetivo de esclarecer bem eventuais dúvidas muito bem eu gostaria de saber do Ministério Público de Contas aqui através das representadas o conceito da empresa estatal controlada numa linguagem bem acessível para que todos possam compreender por favor qualquer uma das duas pode responder não vou perguntar uma de cada vez porque assim fica mais tranquilo excelência a empresa controlada é aquela que detém a maioria das suas ações de titularidade do poder público elas podem ser dependentes ou não dependentes as dependentes são aquelas que dependem de recursos do tesouro para a sua subsistência as independentes são as que não dependem desse recurso muito obrigado eu compreendi para que o Estado possa atuar nessa área ter uma empresa controlada em determinado domínio de atividade econômica é necessário que haja uma lei sim a Constituição da República a Constituição do nosso Estado ela exige a edição de lei autorizativa específica autorizando a criação de estatais perfeito uma estatal controlada ela para fazer um investimento como os exemplos aqui já nos apresenta vou citar aqui das participações que a Codenji tem tem aqui na vou pegar uma delas aqui Nexodata que é uma das empresas que a Codenji tem participação ou que fosse uma outra estatal controlada é necessário que ela tenha uma autorização legislativa para fazer esse investimento excelência conforme a procuradora tentou falar quando se trata de uma mera gestão de ativos de portfólios isso não é necessário a gestão da empresa para fins da administração do seu portfólio não é necessária autorização legislativa situação diferente é aquela em que a alienação dessa participação ela visa a extinção da empresa então o que determina se é necessária autorização legislativa ou não é a finalidade se a finalidade for a extinção da empresa for encerrar a sua atuação aí sim faz-se necessária a lei autorizativa a senhora fala da empresa controlada e não dessa subsidiária olha só a estatal que foi criada por lei a estatal ela foi criada por lei aí ela tem a participação igual a Codenja tem por exemplo estou pegando a Codenja mas pode ser uma outra a Codenja apresenta aqui um hall de participações em empresas com os valores por exemplo tem na Otav Astro Science Biotectal Compass umas não dão lucros as outras já deram prejuízo então é o que eu gostaria de entender se o desinvestimento pelo que a senhora me falou estiver sendo feito só por uma questão negocial por exemplo eu vou me desfazer dessa subsidiária ou desse investimento porque ele está dando prejuízo então não há necessidade da autorização legislativa mas se eu for liquidar todos os investimentos visando extinguir a controlada aí há necessidade porque trata-se de uma extinção é esse o entendimento? por exemplo a Codenja o objetivo dela é o fomento da atividade econômica do estado aí vamos supor que ela tem uma parceria que ela chegou à conclusão que aquilo não vai fomentar o desenvolvimento econômico do estado ela pode sim desfazer daquele ativo mas nesse caso concreto presidente o que a gente verificou foi uma orientação do acionista banjuritário para que a empresa seja encerrada sim então assim esse que eu entendi essa parte nós vamos chegar lá nessa orientação porque quem detém o controle da empresa é natural que ele espeça orientações faz parte do mundo empresarial e do mundo de negócios eu quero deixar bem explicado para quem está nos ouvindo bem esclarecido é que em termos de princípios de maneira de generalidades se a controlada não precisa de lei em linhas gerais para que a autorize a investir então necessariamente não precisa da lei para desinvestir exceto se esse desinvestimento for implicar na extinção da empresa estatal a minha observação foi correta sim corretíssima se a finalidade o que o supremo definiu que se a finalidade for a extinção aí faz necessária autorização legislativa porque se ela precisou da autorização desta assembleia para ser criada também para sua extinção faz necessário é o paralelismo das formas então está bem claro aqui então se o desinvestimento não implicar em extinção não há necessidade de autorização legislativa sim você quer falar isso sim fica à vontade pois não só para complementar deputado não apenas a extinção mas a privatização como eu demonstrei naquele sim extinção ou privatização desestatização em sentido estrito tá porque é o seguinte quando a controlada sai de um desinvestimento ou desinveste é necessariamente ela não está sendo privatizada mas necessariamente dependendo do desinvestimento que ela fizer pode implicar em extinção não é isso? mas um desinvestimento não implica em privatização da controlada estou correto no meu raciocínio? tudo depende deputado da análise daquele caso concreto não vamos lá então num caso concreto específico vamos aqui vamos pegar a CEMIG que é mais que ainda não está nem tramitando nada nessa casa se eu vender uma subsidiária da CEMIG ou se a CEMIG sair de um investimento que ela tenha feito mas que necessariamente não vai implicar em privatização da CEMIG significa que isso está correto isso pode ser feito quer responder? pode deputado é isso mesmo se a finalidade for se liquidar dos ativos da empresa for realmente se fazer liquidar ativos e passivos faz necessária a lei autorizativa se for uma mera gestão de portfólio no caso específico da CODEG se for uma política estratégica da companhia de não fomentar uma determinada atividade e sim uma outra porque essa foi uma decisão estratégica da companhia aí de fato não se faz necessária a autorização legislativa entendi então se houver uma fumaça ali de que aquilo está sendo feito para extinguir a companhia não pode é porque no caso o senhor está falando de fumaça no caso concreto eu estou posso estar equivocado e eu quero que as senhoras me esclareçam porque as observações suas estão muito no campo da subjetividade quando eu digo assim pode desinvestir que pode privatizar não eu não eu não vejo essa possibilidade de desinvestir de uma empresa estatal desinvestir e isso implicar na privatização dela eu não vejo isso mas vejo quando o desinvestimento pode implicar na extinção isso para mim está muito claro eu gostaria só que as senhoras esclarecessem esse detalhe para a gente passar para o próximo ponto é porque no caso deputado a gente até trouxe para os senhores aqui a reprodução dos ofícios houve uma orientação do sócio majoritário no caso do estado de Minas Gerais por meio da secretaria de estado de desenvolvimento e da secretaria da fazenda que a empresa fosse extinta e que fossem alienados a codengi a codengi sim que a empresa fosse extinta e que para tanto para fins da sua extinção fossem alienados esses ativos então a própria codengi nos enviou esse ofício houve essa orientação nesse sentido é o ofício que a gente apresentou aqui na apresentação para o senhor então a gente a gente tem essa informação do próprio do próprio estado do próprio acionista majoritário que existe sim a intenção e que a finalidade da alienação desses ativos seria sim a extinção da companhia encerramento das suas atividades o menor tempo possível se não me engano essa que é a expressão que foi utilizada compreendi vamos prosseguir para a gente avançar o governo do estado encaminhou a essa casa em 2019 o projeto de lei 12.003 que na emenda autoriza a privatização e outras formas de desestatização da companhia de desenvolvimento econômico de minas gerais codemig aliás é codemig as senhoras tem conhecimento desse projeto de lei tem conhecimento da existência não sei como que dá a tramitação não é a minha pergunta é esse projeto de lei nos moldes que foi enviado pelo governo do estado atende ao quesito autorização legislativa em relação a codemig excelência eu não conheço o teor dele atualmente como que está com substitutivo mas se não me engano ele trata especialmente da codemig ele não abrange a codemig não agora a pergunta é sobre a codemig porque como a codemig foi criada por lei eu tenho o entendimento que ela precisa de autorização legislativa para ser privatizada isso parece que é consenso não é só eu que penso assim a minha pergunta é o projeto de lei original do governo está aí ele está ainda na comissão de constituição e justiça não foi apreciado eu gostaria de saber das senhoras esse projeto encaminhado pelo governo do estado atende ao quesito autorização legislativa excelência eu não vou ter tempo de assim de dar uma assim uma oposição para o senhor que eu teria que estudar o projeto para ver mas assim em termos genéricos o que precisa é de uma autorização desta casa se essa casa der autorização pode se alienar porque o que eu acho importante presidente deixar muito claro é que o ministério público de contas ele não está entrando no mérito se deve ou não privatizar extinguir alienar essas companhias isso é uma decisão dos senhores do poder executivo e desta assembleia o que nós estamos percebendo é uma ações com a finalidade de se extinguir sem essa lei autorizativa agora a decisão sobre se deve ou não aprovar é uma coisa que não é assim da nossa competência a gente não faz esse juízo isso é um juízo dos senhores que depende da autorização dos senhores entendi e além disso de acordo com o Supremo Tribunal Federal na análise na decisão de se reverter a atuação no domínio econômico naquele determinado caso específico a assembleia legislativa e o executivo estadual devem demonstrar que aquele relevante interesse coletivo que justificou a criação da estatal ele não mais existe então além de autorização legislativa essa questão da reversão da atuação no estado porque é que o estado não está mais pretendendo atuar naquele domínio econômico em razão de entender que não mais há relevante interesse coletivo ele deve ser demonstrado pelo executivo e pelo legislativo de forma conjunta mediante pré-autorização legislativa tudo bem agradeço a observação da senhora mas quando a gente verifica aonde o estado e o cito união e o estado de minas gerais está investindo se for observar detalhadamente o interesse ali é pífio porque antigamente o estado de minas gerais tinha até frigorífico hoje tem outras extravagâncias aí que não caracteriza relevante interesse mas não é a questão que nós vamos discutir aqui agora eu tenho mais uma outra pergunta eu me lembro que por ocasião do projeto apresentado pela pelo governo do estado para a venda dos ativos do do Nióbio dos royalties do Nióbio que era para para socorrer-se de uma questão momentânea relativo a reajustes salariais e pagamento de conta do estado eu lembro que as senhoras começaram a intervenção nesse processo de privatização e desinvestimento a partir daquele momento pelo menos desde que eu estou aqui na assembleia eu gostaria de perguntar se houve uma atuação do Ministério Público de Contas ou eu não sei se as senhoras já integravam o Ministério Público de Contas naquela oportunidade quando o ex-governador do estado apresentou um projeto semelhante a essa casa para se desfazer para disponibilizar os royalties e que não foi aprovado chegou a ser votado não foi aprovado houve uma intervenção do Ministério Público de Contas pelo menos similar ao que aconteceu nessa oportunidade agora? Sim, excelência essa atuação em conjunto de nós duas ela não é nova ela desde a recisória de 2011 né Cecília você quer falar? porque com relação a essa alienação que o senhor está falando do governo passado nós de fato na época verificamos a anti-economicidade da operação e na época se pretendia se alienar 50% das ações e o valor que foi apresentado à época ao Tribunal de Contas foi da ordem de 4 bi e a unidade técnica do tribunal nos demonstrou que isso seria anti-econômico e à época nós entramos com uma representação perante o Tribunal de Contas o relator foi o o relator era o conselheiro Viana e à época ele deu uma cautelar suspender na alienação dessas ações isso em 2017 16? 18? é o deputado eu não lembro porque já tem bastante tempo mas essa na verdade essa atuação do Ministério de Contas no âmbito da Codemig ela não é nova tem uma recisória você quer falar? porque essa recisória é só da procuradora Cecília ela não é minha você quer falar Cecília? é muito importante essa pergunta do senhor deputado porque essa atuação como a procuradora Sara disse no caso Codemig ela não é nova desde as contas de 2002 é que nós estamos analisando questões relacionadas a prestações de contas que não são feitas de forma adequada e que o Tribunal de Contas está apurando e nós também em seguida houve essa questão da tentativa de venda dessas ações eu acho que 2017 2018 também não me lembro ao certo no governo anterior continuamos as investigações a outros procedimentos em trâmite no Ministério Público de Contas e no final de 2019 também atuamos no caso da tentativa de securitização daqueles recebíveis do nióbio e agora em razão dessa denúncia no caso da desestatização então o senhor pode verificar que a atuação do Ministério Público de Contas e a nossa atuação especificamente ela não é nova ela já vem de muitos anos e nós temos procedimentos no âmbito da nossa instituição e no âmbito do Tribunal de Contas em andamento e também temos atuações conjuntas com outros órgãos de acordo com o nosso dever funcional como disse a minha colega procuradora Sara entendido vou pedir à consultoria que elabore um requerimento para a gente votar na próxima reunião requerendo cópias dos documentos de todos os procedimentos que foram instaurados pelo Ministério Público de Contas em relação às ações de tentativa de venda dos ativos da Codemig aqui na casa estamos só para finalizar esse assunto naquela oportunidade as senhoras participaram de alguma audiência pública aqui sobre esse tema sim na época eu participei foi até no plenário em quatro eu falo na época da tentativa de alienação dos 50% acho que foi 2017 ou 2016 a minha colega na época estava de licença maternidade então eu vim sozinha mas o conselheiro Cláudio Terrão ele esteve então na época houve uma audiência pública desta assembleia com o objetivo de ouvir o então presidente da companhia e ouvir o Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas então nós estivemos aqui sim senhor muito obrigado vou evoluir para um outro tema agora eu vou entrar no tema do carro ali que a senhora disse que a mulher poderia esfacelar ele todo para driblar o marido entendi bem o exemplo e a minha pergunta é utilizando a mesma figura de linguagem que a senhora usou ali esse carro foi comprado originariamente com todos aqueles equipamentos ali expostos mas ele não tinha ar-condicionado certo passou um tempo essa empresa controlada colocou o ar-condicionado nele então é válido ela precisa da autorização do marido para vender o ar-condicionado é o deputado voltando aquele exemplo se o objetivo voltando ao o objetivo é só vender o ar-condicionado não tem inferência a questão conjugal se pode vender isso aí foi a senhora que levou o assunto eu não sei eu só estou pegando a carona mas eu quis trazer aquele exemplo para os senhores é porque às vezes fica muito abstrato a gente falar assim venda de ativos o que que é aí quando eu tentei demonstrar aqui o que que é você ir vendendo todos os ativos da companhia e depois não restar nada sabe mas se for a venda igual a gente já falou se for a alienação de um dois ativos na administração do portfólio não faço necessária a lei autorizativa especialmente numa companhia que tem por objeto o fomento essa atuação ela tem que estar sempre voltada se ela perceber que aquela participação societária não está cumprindo o dever social da companhia que é fomentar o desenvolvimento social do estado é perfeitamente adequado que ela se desfaça daquele ativo entende pois não deputado porque o desfazimento desse ativo independentemente de como ele ingressou naquela estatal ele deve ser analisado a finalidade então se a finalidade é essa retirada do estado daquela atuação vai necessitar sim de autorização legislativa então tudo vai depender da finalidade e a análise do caso concreto de acordo com o que o STF e o TCU já demonstraram é fundamental para que se verifique então naquele caso concreto se o que se está pretendendo é reversão da atuação no domínio econômico ou gestão econômica de ativos e no caso da Codemig Codenjo que a gente identificou nos autos em razão da documentação que já foi encaminhada é que a intenção é a reversão da atuação do estado no domínio econômico entendi obrigado vou passar para um outro tema aqui eu vi que numa parte da exposição das senhoras a senhora usou parte do tempo para falar sobre lucro em recente visita a Codemig lá com o seu presidente toscano ele relatou-me que anualmente a Codemig Codenjo em razão dos roios do Nióbio destina ao estado de Minas Gerais algo em torno de 1 bilhão e 200 mil aproximado e que esse lucro distribuído aos acionistas e em investimento ele também é utilizado para para cobrir déficits de muitas dessas subsidiárias que não tem lucro não tem a finalidade do lucro econômico mas como a gente pode eu entendi talvez eu esteja equivocado até seria bom a senhora falar sobre isso novamente a finalidade é o desenvolvimento econômico ele gera lucro e como a gente pode demonizar o lucro se é ele que sustenta basicamente quase todas aquelas empresas que estão penduradas ali naquele guarda-chuva excelência a pergunta do senhor é excelente conforme a gente viu na Constituição da República ela admite a atuação do Estado no domínio econômico em apenas duas hipóteses segurança nacional e relevante interesse coletivo o Estado ele não deve atuar no domínio econômico salvo nessas duas hipóteses no caso da Codenge e da Codemig o objeto é o desenvolvimento social então na atuação do desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais é o fomento então eventualmente a participação dessas companhias e participações acionárias de outras elas podem ser sim deficitárias porque o objetivo é o fomento o que tem que ser visado é o fomento agora o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu reiteradas vezes é que pode-se sim ter o lucro como o senhor falou ele não é demonizado o que não se pode admitir é a atuação do Estado com o fim exclusivo de obtenção de lucro porque isso não é atividade do Estado então a sua estatal ela pode ter o lucro mas ela não pode ser ela não pode ser administrada com esse fim exclusivo entendi então na avaliação da senhora então ou do Ministério Público de Contas a Codemig não está atingindo a sua finalidade social a finalidade para a qual ela foi criada porque está priorizando o lucro em detrimento do que a lei diz e isso seria uma causa para a extinção já que ela não está atingindo a finalidade para a qual foi criada excelência o que a gente recebeu lá foi uma denúncia nesse sentido de que ela estaria sendo administrada com essa única finalidade e na manifestação preliminar que foi dada pela Codemig ela sinalizou que ela teria recebido uma orientação para que fosse administrada com essa finalidade de otimizar a distribuição de dividendos e também nos encaminhou os ofícios da Secretaria da Fazenda e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico orientando que ela fosse extinta no menor tempo possível por meio da alienação dos seus ativos e participação societárias e aí em razão disso nós fomos verificar os demonstrativos financeiros e aí a gente percebeu aquilo que eu trouxe para os senhores que de fato quando a gente vê a diferença entre os anos de fato a distribuição de o pagamento de dividendos ao Estado de Minas Gerais houve um incremento então ao que tudo indica ressalta o senhor que o procedimento está em curso mas ao que tudo indica a orientação do acionista majoritário de que a empresa seja administrada com essa finalidade ela estaria sendo implementada de acordo com os demonstrativos que vocês eu entendi mas eu me lembro num dos slides que acho que foi a senhora mesmo que fez a exposição de um desses documentos estava lá uma orientação pelo que eu entendi posso estar errado para que o prepôs lá na empresa adotasse as medidas necessárias para privatizar desestatizar desinvestir enfim essa recomendação tomar as medidas necessárias implica na minha avaliação em observar todos os requisitos legais que são exigidos para que uma empresa ou seja privatizada ou seja extinta eu não consigo enxergar nesse documento e nessa recomendação essa percepção se tiver um documento bem claro falando lá para extinção a senhora me mostra porque eu não vi ou posso ter estar com atenção voltada para algum ponto aqui e não vi no momento que foi exposto mas eu me lembro que esse documento que eu vi era mandando o preposto lá tomar as medidas necessárias para desestatizar privatizar e tudo e isso no meu entendimento implica que ele deve tomar todas as medidas inclusive as legais para viabilizar para que isso aconteça e aí implica se precisa de autorização legislativa que se busque autorização legislativa se não tem a necessidade da autorização legislativa que se trate em termos negociais tranquilo pelo menos eu entendi a senhora tem esse documento explícito do governo do estado que recomenda para que o preposto dirigente lá da estatal faça isso é sim se puder por gentileza voltar com a apresentação por gentileza naquela parte dos ofícios não pode voltar por gentileza pode ir voltando isso está ótimo esse presidente olha só esse ofício é da secretaria de estado da fazenda ele está fazendo um ano de 17 de setembro de 2020 ele determina ele orienta a presidência o então presidente da companhia e presidente do conselho de administração que os membros daquele conselho da diretoria adotem as medidas necessárias para alienar privatizar desinvestir desmobilizar descontinuar ou paralisar todos os ativos participações fundos subsidiárias imóveis atividades que a companhia detém exerce ou possui participação majoritária ou minoritária e aí se puder voltar mais um slide por gentileza não eu gostaria de parar nesse ofício ali a senhora me desculpe mas o meu entendimento desse ofício que foi encaminhado ali ao senhor Francisco Sérgio Soares Cavalieri é aquilo que eu disse recomenda ou orienta qualquer que seja o termo que queira ser utilizado para ele tomar as medidas necessárias para que aconteça todos aqueles verbos ali alienar privatizar desinvestir desmobilizar descontinuar e tal eu não vejo ali aquilo que a senhora falou que é com o objetivo distinguir a empresa eu vejo que isso pode estar na casa da interpretação mas eu não vejo objetivamente o conselho o presidente do conselho sendo orientado a fazer tudo aquilo para extinguir a empresa por inanição para não ter mais nenhum ativo me corrija se eu estiver errado pode voltar mais um slide por gentileza presidente esse ofício da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico ele é de agosto do ano passado olha esse primeiro parágrafo que está grifado fazendo constar neste a completa desestatização da companhia no tempo mais curto possível tudo bem mas olha lá em cima para cumprimento do exposto recomendamos que os administradores observem e adotem todas as questões legais eu acho que a senhora não está considerando aquela recomendação ali quando fala para adotar todas as questões legais o meu entendimento e me corrija se eu estiver equivocado é para que se precisa de autorização legislativa que se busque autorização legislativa se não precisa da autorização legislativa não se busque autorização legislativa e proceda-se conforme a lei permite é só essa observação que eu queria fazer a parte principal lá eu acho que a senhora deixou de dar uma relevância na minha opinião e eu vejo que a ordem ali se é a ordem ou se é a recomendação enfim dependendo do caráter que se queira dar manda que se observe todas as questões legais para fazer aquilo acontecer Tá Presidente eu acho importante esclarecer que nós estamos com um procedimento lá investigatório e nem todas as informações que a gente tem a gente pode dar publicidade até porque existem questões estratégicas da empresa e que a gente não pode mas eu vou tomar a liberdade aqui de mostrar para o senhor algumas que estão publicadas no site da empresa uma é a licitação número 46 mil de 2021 abertura eletrônica o objeto é alienação de nove direitos minerários em fase de pesquisa mineral para diversas substâncias de titularidade da Codemig ela foi publicada no dia 3 de agosto desse ano isso esse extrato ele está disponível na internet então por isso que eu estou isso aí é para uma concessão né é uma alienação né de direito minerário direito minerário qual mineral eu não sei isso aqui eu estou falando com o senhor que eu vi no então o que a gente vê mas a senhora até me me desculpe eu vou intervir novamente mas na minha avaliação está dentro do escopo da empresa é porque para alienar direito minerário é que não constitui especificamente nenhuma é nenhum desinvestimento ou nenhuma privatização de qualquer empresa isso faz parte do escopo da empresa que faz isso em nome do estado de minas gerais é natural é que todo procedimento que se abra lá dentro é que as senhoras queiram se manifestar sobre ele mas eu não acho que isso seja justo porque senão isso trava a gestão da empresa eu não estou defendendo aqui nada de errado ou que não seja transparente não a minha defesa aqui é que a gente possa construir um ambiente em que no futuro se privatizar e desinvestir para o estado de minas gerais for a melhor opção que isso aconteça se não for que não aconteça e sabendo que para isso ser viabilizado no futuro é necessário que se tenham bons governos e hoje eu classifico esse governo como um bom governo para isso acontecer eu não vou não vou pedir a senhora que revele questões sob sigilo que estão sob investigação pode ficar tranquilo mas eu gostaria de fazer só essa observação às vezes quando se tem um posicionamento que é contrário a determinada ação a gente quer quer enxergar problema em tudo que a empresa faz no seu gestão do dia a dia eu fico muito admirado de alguém estar propondo fazer algo de errado em um edital de licitação que é público para que todos tenham acesso a ele é muito risco eu trabalhei 30 anos no serviço público é muito risco mas vamos nos ater só o que a senhora pode falar que já está disponibilizado o restante no futuro se houver alguma coisa a gente volta aqui eu quero me ater eu quero me ater é na interpretação da senhora de que os procedimentos que estão sendo adotados pelo governo do estado as orientações que estão sendo dadas ao presidente do conselho ou aos prepostos dirigentes das empresas elas implicam nesse caso específico em uma extinção porque eu não consegui ver isso estou sendo sincero eu me atenho a questão objetiva ao que está escrito eu não vejo a palavra extinção ali vejo que sim pode haver uma interpretação mas quando aquele que assinou esse ofício esse ofício é assinado por quem? pelo secretário de desenvolvimento econômico? sim para mim quando ele escreve ali observar as questões legais ele está dando uma ordem muito clara se você fizer ou presidente ou dirigente se houver algum desses atos aqui praticados sem observância das questões legais o problema é seu porque a minha orientação enquanto parte desse processo é que se observe a questão legal esse é o entendimento que eu estou tendo mas pois não continua uma outra que foi publicada recentemente é a licitação número 28 de 2021 e ela visa a alienação de um terreno de 1.200 metros quadrados situado na rua Emorés e essa essa licitação ela nos causou assim uma preocupação maior porque ela foi deserta e a gente sabe que recentemente a companhia ela alterou o seu estatuto de licitações admitindo alienação dos seus ativos por valores até 50% da sua avaliação então como essa primeira foi considerada deserta segundo esse estatuto da companhia que foi alterado recentemente ela poderia ser alienada por até 50% da sua avaliação procuradora eu entendi todo todo imóvel só para citar um outro exemplo que vai a asta pública se não tem se não tem arrematante na primeira ele decai do seu valor depois para ir a segunda eu acho que essa questão aí embora seja pertinente ao objeto aqui porque trata-se de um imóvel que pertence a Codemig não é isso? pertence a quem? a Codenge mas eu eu não vejo nenhum pelo menos com a informação disponibilizada está licitado está lá para vender terreno eu não vejo como a empresa poderia abandonar esse domínio econômico com a venda de um terreno agora o que eu tenho conhecimento está aqui na casa que eu passei para as senhoras e depois preparo um requerimento que eu queria a opinião do do Ministério Público de Contas sobre o projeto de lei enviado pelo governo que está tramitando aqui sobre a Codemig porque está certa não tem como avaliar isso aqui muito para ver se atende principalmente ao quesito autorização legislativa nós estamos tratando de determinados temas até uma data específica a senhora trouxe informações sobre licitações que estão acontecendo as quais pelas informações que estão disponibilizadas eu ainda não consigo enxergar que tenha alguma ilegalidade ou alguma irregularidade o que eu vejo volto a repetir está público está transparente então o que nós devemos fazer e na minha avaliação nós podemos combinar uma outra data já que tem também um procedimento de investigação em curso que é importante e a gente avalia o que tiver acontecido daqui até lá para não ficar em suposição e hipótese e também para não fazer com que as senhoras revelem algo que esteja ainda sob sigilo está bom? Presidente eu gostaria de complementar essa questão que o senhor trouxe que a procuradora Sara falou o procedimento ainda está em curso mas nós já temos até então elementos que demonstram que a finalidade do Estado é extinguir as estatais é reverter a atuação do Estado no domínio econômico e se essa é a finalidade se esse é o objetivo ele depende de autorização legislativa e na medida em que ele tem feito publicado esses editais para vender esses direitos minerários para vender esses imóveis ele está violando essa necessidade de autorização legislativa é isso que nós estamos compreendendo se há uma intenção do Estado a finalidade de acordo com o que foi nos informado até então de reverter essa atuação do Estado no domínio econômico a venda desses ativos sem essa autorização legislativa ela não está de acordo com as diretrizes da Constituição Federal tudo bem procuradora eu entendi eu só peço as senhoras e nós vamos requerer a partir de agora preparo outro requerimento que as senhoras apresentem os elementos objetivos que indiquem que o Estado quer fazer a extinção de empresas liquidando todos os seus ativos e o seu patrimônio esse documento ele é muito importante a senhora disse que tem provas é importante que essas provas sejam apresentadas mas não precisa ser agora vai ter tempo para isso o que eu disse presidente não é que tem provas não, mas a senhora falou que existem provas então é importante que não agora no futuro a gente tenha acesso a essas provas o que eu reiterando os documentos que as senhoras apresentaram aqui eu li os que foram apresentados a não ser que tenha essa manifestação em outro documento ali eu vi clara uma orientação da Secretaria de Planejamento para que se observem todas as questões legais para que aconteça toda essa desmobilização aí entendida privatização desestatização desinvestimento e tudo é o que eu li se houver alguma coisa no futuro que comprove isso nós vamos tratar disso também eu gostaria de avançar se não tiver nenhum dos documentos que a senhora apresentou e essa manifestação eu já queria evoluir aqui para a gente agilizar e partir para a conclusão eu queria só finalizar presidente respeito dessa questão e de uma outra que o senhor apresentou há pouco como a procuradora Sara demonstrou aqui esses documentos do governo demonstram essa finalidade de extinguir as estatais e quando a gente verifica as publicações para a venda desses ativos como ela acabou de ler do imóvel e desses direitos minerários a venda desses ativos está sendo feita sem essa prévia autorização legislativa já que a finalidade de acordo com aqueles ofícios que foram projetados nos slides é a extinção da empresa é a desestatização em sentido estrito dessa empresa é isso que nós tentamos demonstrar pelo que está apurado até quando a gente pelo que foi apurado até quando a gente expediu essa notificação recomendatória é que o Estado mediante a finalidade que foi nos apresentada tem a intenção de reverter a atuação no domínio econômico e para isso ele precisa de autorização legislativa e estão ocorrendo venda de ativos sem essa autorização e uma outra questão que eu queria complementar que o senhor indagou se é que eu compreendi bem o senhor disse que como as estatais Codenji e Codemig não estão cumprindo a sua finalidade de fomento isso seria causa de extinção são duas coisas diferentes ela não está cumprindo a sua finalidade de fomento isso é desvio de objeto é uma irregularidade causa de extinção tem algumas extinção da estatal é um procedimento de desestatização como eu demonstrei que deve ser precedido de autorização legislativa então eu não posso vincular o desvio de objeto que é uma vincular o desvio de objeto que é uma irregularidade com a intenção de extinguir essas estatais então quando a procuradora Sarah disse que por não estar cumprindo de acordo com as diretrizes decididas pelo STF a atividade principal de fomento Codenji e Codemig ela incorre em desvio de objeto isto é uma irregularidade outra questão é a tentativa de desestatização e no caso de extinção dessas estatais que necessita de autorização legislativa então são duas coisas se eu entendi bem o que o senhor estava indagando são duas questões diferentes não perfeito procuradora eu entendi eu fiz foi uma pergunta se a estatal não está cumprindo a sua finalidade se seria causa de extinção a senhora agora respondeu na oportunidade talvez a a outra procuradora não tenha entendido mas o que eu quero dizer para a senhora que até agora é a tese levantada pelo Ministério Público de Contas diante de documentos apresentados não me convenceram de que o Estado está fazendo ou querendo isso que o Estado de Minas Gerais e isso é desde a campanha pelo seu governador que é o Romeu Zema ele sim tem um compromisso de privatizar de desestatizar essa é a vontade desse governo agora o que não pode ser entendido como uma condição de extinção de estatais por vias não legais ou por subterfúgio é essa vontade essa intenção do governo ela existe igual no meu caso eu sou francamente favorável a privatizações essa é a minha posição agora isso não significa que isso vai acontecer porque aqui nessa casa tem 77 deputados e cada um vota de acordo com as suas convicções o que eu tento fazer aqui e nós estamos trabalhando para que isso aconteça é criar esse ambiente para a gente tomar decisões maduras e conscientes no futuro mas assim repetindo eu não vislumbro no fato de licitações que estão acontecendo em estatais mineiras como as duas que a senhora citou é ofícios encaminhados aos presidentes de conselhos especificamente da da Codenji recomendando a adoção de medidas legais para viabilizar vou repetir privatização desmobilização desinvestimento e tudo aquilo que está lá no ofício eu não vi ali essa intenção que pela interpretação das senhoras eu estou falando interpretação porque ainda não vi o documento que leve a essa questão que vai desembocar numa extinção de estatais é natural e hoje nós sabemos até na parte da manhã eu estava lidando que o governo tinha 85 estatais entre controladas de controle direto subsidiárias coligadas investimentos simples tudo a gente considera como uma participação estatal de Minas Gerais são 85 mas já me alertaram falar que descobriram mais porque cada dia vai se descobrindo esse estado é um monstro de empresário e não deveria estar nem na metade das atividades econômicas que ele tem que está atuando hoje mas isso não é a questão aqui só então para encerrar eu quero dizer as senhoras que eu não vi nenhum comprovante da tese levantada pelas senhoras aqui na exposição e também em documentos encaminhados até a essa comissão a assembleia ao governo do estado que corroborem pelo menos por enquanto até agora não que o governo está fazendo isso deliberadamente para extinguir empresas não não vejo mas o governo sim ele tem intenção de privatizar e desestatizar pois não deputado Bartô fazer algumas perguntas aqui às eludas procuradoras eu até se me permite discordar do senhor eu entendo que sim isso é um caminho para poder realmente diminuir o investimento nas empresas fazendo com que elas se tornem cada vez menores e assim ficar independente ali perde até o como se diz perde até o mérito se vale a pena privatizar ou não porque já não restou mais nada só o registro da empresa mesmo eu vejo que o governador Zeman foi eleito com 73% dos votos da população ou seja 73% dos mineiros deram um recado muito forte que a ideologia que estava sendo defendida em campanha é que tem que ser aplicada hoje justamente porque tudo que veio até aqui não deu certo tanto na hora de a gente pelo menos tentar algo novo dentro disso a questão da privatizações são muito fortes realmente vocês mostraram aqui os investimentos da Codemig em hotel nisso naquilo não faz nenhum sentido para mim o estado está investindo dinheiro nisso seja através dos subsidiários ou não nesse tipo de atividades para mim o estado tem que focar na segurança saúde educação e infraestrutura e até falo bastante que enquanto a gente sai na rua à noite com medo de sofrer alguma violência enquanto eu que viajo tantos hospitais de Minas Gerais vejo como que o povo sofre na espera ali na fila em macas no corredor enquanto a gente não tiver uma educação com indicadores que tragam o Brasil onde ele deve estar entre os 20 e 10 primeiros do mundo enquanto a gente não tiver uma infraestrutura que escolhe toda a produção que o mercado tem que produzir para gerar renda para o nosso povo eu acho que não se tem que falar de mais nada só focar nisso então é essa a proposta que o Novo trouxe é esse que conquistou o povo mineiro e eu acho que é esse caminho que a gente deve seguir eu entendo sim que esse formato de vender a porta vender a roda vender o motor e falar assim não, não estou vendendo o carro estou vendendo pedaços dele caminha para esse interesse então eu queria saber o seguinte legalmente falando tem alguma alguma questão ali que está sendo descumprida ou são apenas quesitos que se a gente analisar bem distorcer bem vão ter teorias para que sim e que não e se a gente tem assim que realmente defender teorias ali em cima e não é um descumprimento formal à lei vamos então nos ater a como está sendo feita essas vendas de porta vendas de roda e vendas de motor porque por exemplo na própria CEMIG mesmo tem uma CPI hoje na casa está sendo questionada várias questões ali que vale a pena a gente tentar então para mim é muito mais importante saber se ao vender o motor está vendendo pelo preço justo está sendo feito as devidas controles para que não esteja sendo dado para amigos do rei do que realmente a gente debater se é uma privatização ou não e etc se não está se não está ferindo a lei vamos tentar então realmente fazer com que o que o povo mineiro quis nas eleições de 2018 com 73% seja respeitado e seja feito da melhor forma possível então assim é unir esforços e focar naquilo que realmente eu acho que a gente tem que se ater porque a lei vocês são procuradores sabem muito melhor do que isso sou especialista no campo judiciário sou formado em direito mas fui para o campo do mercado financeiro formando em economia também então assim a lei para mim é uma questão de ser muito extensa e acaba dando brechas para tudo mas eu quero saber estritamente se é uma coisa muito clara que está acontecendo ali está passando por cima da lei é mais essa dúvida mesmo que eu estou Obrigado deputado Bartô eu vou pedir que as procuradoras respondam ao questionamento do deputado e se puderem não ser rápida mas porque nós já estamos caminhando para duas horas de audiência qualquer audiência que ultrapasse duas horas ela começa a ficar improdutiva e nós podemos ter outras oportunidades para debater isso então por favor peço aqui faça uma resposta ao deputado Bartô Cicília você quer responder ou responde? Pode ser ou sim Essa questão deputado que o senhor trouxe aqui se o estado deve ou não intervir no domínio econômico o que que embasou ou não a ideologia nós não estamos discutindo isso no caso concreto Codemig e Codenji como a minha colega a procuradora Sara disse a atividade das estatais dessas empresas é fomento então compete ao executivo juntamente com esta casa entender se esta atividade tem ou não relevante interesse coletivo a justificar o prosseguimento do desenvolvimento dessas atividades e da existência dessas companhias então foi isso que a gente trouxe e o que vai ser analisado são os aspectos do procedimento legalidade legitimidade economicidade a fiscalização desse procedimento isso é que vai ser investigado agora se a atividade de fomento ela está ou não inserida naquele conceito de relevante interesse coletivo isso cabe à lei à assembleia e ao executivo e no que diz respeito a esse descumprimento que o senhor perguntou quando nós expedimos a notificação recomendatória nós entendemos que o governo que a Codemig Codengi tem os atos que estão a finalidade dos atos que se pretende realizar é de reversão da atuação no domínio econômico demandando portanto autorização legislativa no que diz respeito a estes atos de venda de imóveis e de direitos minerários que a procuradora Sara disse nós ainda não apreciamos nós não apreciamos esses atos ainda no bolso do inquérito que está em andamento mas pelo que a gente tem até então na recomendação é que se houver essa finalidade de reversão se for apurada que a finalidade é essa mesmo deve haver essa autorização esses atos específicos que a gente ainda não analisou então a gente vai entrar numa seara muito subjetiva se está tendo finalidade de realmente extinguir a empresa ou não e ela só vai ser demonstrada no finalmente quando se encerra o CNPJ da empresa com relação ao fomento a senhora muito bem disse que a lei disse deve ter uma empresa para fomento ou não só que como eu disse a democracia ao eleger um executivo que pretende focar mais no mercado diminuir o tamanho do estado ele vai pegar aquela empresa de fomento e falar assim beleza a gente tem uma empresa de fomento aqui mas eu não quero fazer fomento então em vez de eu ampliar o fomento daquela empresa eu vou diminuir o fomento daquela empresa e se a lei fala que ele precisa de autorização para realmente extinguir ou privatizar aquela empresa ele só vai se esvaziar daquela empresa porque a gestão cabe a ele ele como executivo e na proposta que ele colocou para poder seguir ele falou para mim tem que ser estado mínimo vamos caminhar para desestatização peguei uma empresa de fomento ah eu não posso extinguir ela eu não posso vender ela mas eu não tenho interesse de fazer fomento porque eu me coloquei nesse modelo de gestão então sendo assim eu vou realmente esvaziar a empresa porque eu não quero fazer o fomento a empresa está lá ainda a finalidade dela está lá ainda mas a quem compete fazer a gestão é o executivo e ele colocando daquela forma onde que vai diminuir cada vez mais o fomento está em pleno acordo com a intenção dele em campanha demonstrado que nem eu falo ele está caminhando para isso inclusive fazendo isso só que se assim o que está sendo discutido é o seguinte mas ele está fazendo isso com qual finalidade eu acho que a finalidade que ele está fazendo é de dar o andamento à gestão que ele foi colocado lá para poder fazer e extinguir e vender a empresa que é aonde nós estamos debatendo aqui se ela no final das contas ficar só o certificado ele ainda está cumprindo a lei é a minha visão deputado apenas para complementar não se trata de uma questão subjetiva não quem disse isso foi o Supremo Tribunal Federal disse que quando a finalidade usou esse termo quando a finalidade daquela a intenção daquele governo é se retirar do domínio econômico aí eu vou analisar sim a finalidade mas de acordo com o entendimento assentado do Supremo Tribunal Federal e para isso se é que existe essa intenção de não realizar fomento mais é necessária é indispensável a participação do executivo e do legislativo foi isso que a gente tentou explicar aqui então não se trata de questão subjetiva satisfeito Bartô porque já estamos chegando a duas horas satisfeito mas só para frisar aquele negócio eu tenho que fazer mas eu escolho a intensidade que eu faço perfeito procuradora Maria Cecília e procuradora Sara Meimberg ainda eu teria alguns questionamentos porque essa essa comissão também recebe denúncias mas já o avançado da hora eu vou pedir as senhoras caso queiram que façam as considerações finais ou mais sendo breves para que a gente possa caminhar para o encerramento tá ok passa a palavra a procuradora Maria Cecília para fazer as considerações finais procuradora Sara Meimberg para as considerações finais fica a critério de qualquer uma apenas dizer aqui que a intenção portanto presidente foi trazer a questão à luz do que o Supremo Tribunal Federal já entendeu até então né na sua jurisprudência pacificada e agradecer e dizer para o senhor que a gente está à disposição para eventualmente outros outros questionamentos presidente também gostaria de agradecer a oportunidade e nos colocar à disposição o Ministério Público de Contas está à disposição dessa assembleia eu agradeço muito a oportunidade muito obrigada deputado deputado Bartô quer fazer uma consideração final só reforçar realmente que acho que a gente tem que aproveitar esse momento a gente tem um governo que pelo menos se diz liberal e que caminha para esse lado e que é contramão do que a gente vê no país inteiro ao longo de todos esses anos e que esse caminho percorrido ao longo de todos esses anos se deu num ponto onde a gente vê que o sistema não está aguentando mais o Estado não atende o que ele se propôs então assim encarecidamente pedir para que a gente apoie esses movimentos até mesmo porque a população decidiu por esse lado e dentro desse sentido não é fazer privatização a qualquer custo e pelo contrário que nem eu falei em vez de a gente criar ruídos criar perfeccionismo criar teorias criar não criar desculpa não quero desrespeitar o trabalho de vocês mas focar nesse ponto onde será que aquilo ali está passando será que aquilo ali está passando na lei focar mais de como está sendo feito porque aí sim é realmente um Estado que começa um processo de desestatização vai incorrer com erros vai aparecer pessoas mal intencionadas ao longo desse processo também que pode estar dentro da máquina pública ou fora da máquina pública influenciando a máquina pública e aí dentro disso tentar fazer da melhor forma possível e a gente dá uma chance para que realmente a gente coloque em prática uma ideologia que traga então a crença de que possa melhorar as coisas uma vez que o sistema que vai haver já demonstrou que está falho obrigado obrigado deputado Bardot eu gostaria de agradecer aqui ao Ministério Público de Contas na pessoa da procuradora Maria Cecília Mendes Borges e na pessoa da procuradora Sara Menberg Schmidt Andrade Duarte obrigado pela disponibilidade pela exposição que fizeram aqui hoje esclarecendo muitos pontos que a gente precisava de uma explicação mais detalhada lamento que a gente não possa continuar porque a partir de agora eu acho que fica muito improdutivo já temos duas horas de atividades mas ainda tem questões que nós gostaríamos muito de ouvir o Ministério Público de Contas e numa próxima oportunidade nós vamos convidá-las novamente a estarem aqui para que faça esse esclarecimento a essa comissão lembrando que essa comissão sob minha presidência ela não abre mão de que os órgãos que fazem a fiscalização do poder público que estejam presentes nesses atos todos que são praticados e que a transparência acima de tudo é fundamental num processo que praticamente nunca foi discutido de forma mais contudente em Minas Gerais e que está sendo nessa oportunidade pois tem um governo que dentro das suas metas dentro das suas propostas está a privatizar empresas e pela primeira vez criou-se aqui nessa assembleia uma comissão extraordinária de privatizações eu quero se possível essa comissão deixar como legado que as ideias e aquilo que nós pensamos e aquilo que nós interpretamos a partir das questões objetivas apresentadas não influenciem num processo que no futuro pode ser muito benéfico para o estado de Minas Gerais e como o deputado Bartô disse eu também acredito no estado mínimo eu acho que o estado tem que atualmente se num passado foi importante que o estado investisse em diversas áreas de domínio econômico hoje eu já não vejo essa necessidade da presença do estado como esse grande empresário que é e a gente espera e aos poucos contribuindo para que esse processo se desenvolva e que o estado possa voltar efetivamente as suas atenções para áreas que são de relevante interesse para a coletividade que não podem ser exercidas por particulares e alguns até são mas o estado tem que dar muita atenção principalmente a área de segurança pública área de educação área de saúde que até tem a participação privada mas é imprescindível que o poder público esteja ali em outras áreas a gente acredita que não há tanta necessidade dessa forma reitero os agradecimentos às convidadas e aos seus assessores que aqui se fazem presentes muito obrigado e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares que nos acompanharam aqui presencialmente e por via remota e dos convidados que aqui vieram determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos de hoje boa tarde muito obrigado e a presidência Obrigado.